E aí antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje com mais um unboxing de importados. Eu sei que vocês curtem bastante, então bora dar uma conferida, bora abrir as caixinhas aqui e ver que tem produtos muito interessantes, produtos que vocês pediram aqui pra nós, tá? E assim ó, antes disso, dois recados bem importantes, que se você curtir esse vídeo, deixa aí o seu gostei, compartilha com os amigos e se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não é inscrito. E o segundo recadinho é que, se você quiser comprar algum produto que nós testamos e agora estamos vendendo, tem a lojinha do Geek Antenado, que é onde nós colocamos esses produtos à venda. Então se liga lá que tem muita coisa bacana por um preço bem legal pra vocês aí. Então bora lá, que os produtos estão caindo aqui, bora abrir eles já! Bom galera, vamos lá então, vamos começar a abrir os pacotes aqui, temos 5 pacotes, mas é pra ter mais que 5 itens aqui, tá? Então vamos começar por este pequenino aqui, tá? Que eu já dei uma olhada aqui, dessa vez eu tentei me organizar melhor, vamos ver aqui. Ó, este daqui rapaziada é o Q1 TWS, é um fone de ouvido totalmente sem fio, que tem funcionalidades com Android e iOS e tem Bluetooth 5.0. Então eu espero que seja um produto interessante, ó. Só que ele tá solto aqui, ele se soltou aqui de dentro. Vamos ver, ó, olha o tamanho disso aqui, rapaz. Nossa, ó, um tubinho, é um tubinho. Que doideira, mas é estiloso, hein? Estilosinho. Um botãozinho aqui, ó, onde você tem que apertar pra ele ligar, hein? Então depois eu vou conectar ele aqui, mas, nossa, ele é bem pequenininho, ó. E redondinho aqui, bem, vem o cabo aqui dentro e é isso, mas, nossa, muito, muito pequeno. Bem pequenininho mesmo. Tem a... Ah, e ele fica colorido. Eu só espero que ele tenha essa conexão automática, porque ele é um fone bem baratinho, ele custa aí na faixa de R$60,00, R$70,00, na verdade. Deixa eu tirar isso daqui, ver se ele vai falar alguma coisa. É, ligou também, ó. E pelo jeito, ó, coloquei de volta e ele já desligou. Ah, legal. Estão recarregando ali. E é bonito, né? Bonitinho ele, ó. Bem bacana. Vamos testar aí. Em breve traremos vídeos pra vocês a respeito desse Q1 TWS. O próximo item da lista é este pacotinho aqui. Vamos dar uma olhada. É, esse daqui demorou um pouquinho mais de tempo. Ele... Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo, né? É esse mesmo, ó. Aqui é o Zblaze Thor 5, que é uma marca de smartwatch bem interessante, que nós já testamos vários e vários modelos. Este daqui chegou em 35 dias, 24 dias úteis. É um relógio que tem até conexão 4G, né? Vem nessa caixinha estilosa, tem GPS, GLONASS. E ele é feito para corridas, caminhadas, né? Ele é um smartwatch bem interessante. E aqui ele tem algumas informações. Fala que é 4G, Sport. Tá, vamos abrir aqui. Vamos pegar... Ah, relogião, rapaz. Relogião. Eita! Ah, é... Isso aqui, ó. É uma das coisas que eu não acho tão interessante no smartwatch, ó. Câmera. Câmera no smartwatch. E aqui embaixo ele tem sensor, tem até espaço para chip. Rapaziada, vocês podem ver que eu estou usando aqui, ó. Amazfit Bip, né? Não sou fã de relógio com câmera, tá? Mas vamos testar aqui também. The Blaze Thor 5. É um relógio que promete ser bem interessante, promete muita coisa. Vamos ver se ele cumpre pelo menos metade do processo, tá? Vamos para o próximo item. Este já é um item que tem mais de um item aqui dentro, né? Este já é um pacote com mais de um item. Pelo menos é o que eu espero. E aqui dentro tem pedidos de vocês. Porque vocês pediram alguns itens que estão aqui dentro, como, por exemplo, este fone de ouvido aqui, que é o Sabat, ou Sabá, né? É... X12. X12 Pro, rapaziada. Aqui tá tudo em inglês, então... Em inglês não. Em chinês, em mandarim. Mas algumas das informações é que ele dura aqui... Seis horas, né? Você falando e demora uma hora para recarregar. Muitas pessoas recomendam este fone aqui, o Sabat X12, justamente por ser um fone muito completo, né? Quando eu falei do FY-E7, muita gente recomendou este daqui. Ó, e é... Nossa, caixa é estilosa demais, né? Aqui é uma textura, rapaziada. Bem, bem legal. Nossa, já curti. Nossa, parece que eu tô abrindo um celular, cara. Ó, aqui tem algumas informações, né? Um Quick Start Guide, de como você pode conectar ele, né? A cápsula, os indicadores, as cores disponíveis. Nossa! Senti aqui abrindo um celular. E aí, aqui tem algumas informações. Olha este daqui. Olha o estilo dele. Cara... É... Ele é bem... Ele é indiferentão. Olha só. Bem indiferentão mesmo. Estiloso, né? A cor... Aqui em cima é um botãozinho, rapaziada, ó. Não é um botão, mas ele é colorido, ele é bonito. Curti isso daqui, hein? Eu curti. Bacana. Bora ver aqui, ó. A case pequena. Ó, detalhe pra case que carrega com USB tipo C. Vamos ver o que que ela oferece. Eu curti a caixa, o produto. Parece ser bem bacana. Mas, né? O encaixe na minha orelha não foi o melhor à primeira vista. Mas olha só. Essa caixa aqui é bem estilosa pra ser de um fone de ouvido, né? Mas já temos dois fones de ouvido ali. Vamos ver. Tem mais um item aqui. Ah! Ah! Tem esse. E esse outro aqui, ó. Ah! Esses dois aqui eu tenho que abrir já porque eu... Hum... Não abriu. Eu quero testar, cara. Nossa! Ó, esse aqui... É... Vamos fazer. É só um fone de ouvido aqui, mas... Cara, esse fone aqui, velho. Eu vi muita coisa legal dele. Fone CCA. Mano. Como que eu tiro ele daqui sem estragar nada? Nossa! Esse aqui é muito bonito, hein? Ó, configuração profissional, rapaziada. Olha esse fone. Esse aqui é um fone que você conecta aqui do ladinho, ó. E encaixa ele na orelha. Ó, borrachinha. Ele é no estilo KZ, né? Olha, eles são oito... Tá, tem algumas informações aqui. E aqui do lado tem a informação, ó. Configuração profissional. Muito estiloso isso aqui. Vem um cabinho bem reforçado. Depois eu vou mostrar pra vocês. Porque o interfone tá tocando. Acho que são mais duas encomendas. Estamos de volta, rapaziada. Fui lá, ó. Desci lá pra pegar mais duas encomendas que eu já vou abrir pra vocês. Olha que legal. Então, eu estava falando desse fone aqui que é o CCA C16. Muito estiloso. Depois deve aparecer aí em algum outro vídeo nosso para vocês, tá? Ele tem um cabo bem interessante. Então, ele é bem balanceado. Então, é uma ideia de fone mais profissional. Então, depois eu mostro ele em detalhes pra vocês. Aqui temos um KZ ZSN Pro, que também é um fone. Um estilo muito parecido, tá? Do que o CCA que eu acabei de mostrar. Vamos abrir aqui, ó. Em algum lugar aqui tinha um lugarzinho pra me puxar. Acho que é aqui. Ó, aqui dentro já vem o cabo. Deixa eu mostrar aqui o cabo. Se eu mostrar o cabo de um deles, vocês já vão ver que... É pros dois, tá? O estilo de cabo serve para os dois também. Que é nesse estilo aqui, ó. Esse estilo de cabo aqui, com esse encaixe no fone. Tá? Então, eu posso usar esse cabo naquele CCA que eu acabei de mostrar. Eu posso usar esse cabo no KZ ZSN ou em outro modelo da KZ também. Claro que isso daqui é pra celulares que tem, né? A entrada P2. Mas é um fone estúpido. Óbvio que não, né? Porque o celular que não tem a entrada P2, ele também tem o adaptador. Então, mas você precisa usar aqui. Não é totalmente sem fio. E aqui está o KZ ZSN Pro Classic Upgrade. Rapaziada, olha que fone estiloso, tá? Do caramba, ó. Muito bonito, né? Eu também curti. Achei demais isso aqui. Mas, vamos pra frente que tem mais coisa pra abrir. Temos mais uma caixinha pequenininha aqui. Nós já vamos abrir rapidamente porque já temos mais caixas para abrir, senhoras e senhores. Ahá! Esse aqui é um que eu queria muito que é o Xiaomi Hilu GT1. Ah, esse fonezinho da Xiaomi. Muita gente falando bem dele. E eu quero saber se realmente bom, se realmente presta. Deixa eu ver. O acabamento aqui da caixa não impressiona em nada, tá? Rapaziada, ó. Caixinha toda em papelão, fácil de amassar. Mas eu tenho sido mais exigente com os produtos que tem a marca Xiaomi. Ó, mas eu já... Ó o tamanho disso aqui. Ó, na palma mão aqui, ó. Pequenininho demais, né? Olha aqui, ó. Vamos ver, o fonezinho tá aqui dentro. Ah, bonitinho. Parece o Redmi AirDots, tá? Pra ser bem sincero com vocês, esse aqui parece o Redmi AirDots. Mas eu vou testar, né? Óbvio. Ele carrega via micro USB. O que é interessante aqui é que ele é bem pequenininho. Bem pequeno mesmo, né? E parece ser bem bacana. Vamos testar. Compartilharemos tudo com vocês. Esse é um modelo GT1. Tem 500 mAh de bateria aqui. E não tem a marca Xiaomi, não. Lá no site da Banggood, ele veio com a informação escrito Xiaomi. Mas não tem nada aqui não. Depois eu vou ver e compartilhar se é Xiaomi ou não é Xiaomi, tá? Agora vamos para este pacote que é um pouquinho maior, tá? Esse pacotinho aqui que chegou bem rápido, tá? Pelo que eu vi aqui, é um dos mais rápidos que chegou. E está aqui dentro de outro. Mas aqui ele já tem uma informação, ó. Dá pra vocês verem o que é aqui. Pelo tamanho, rapaziada. Pelo tamanho de escrita ali. Vou rasgar aqui porque não vai ter jeito, tá? Esse daqui chegou em 19 dias, 13 dias úteis. E é uma linha de produtos da Xiaomi, né? São tênis. Tênis branco com preto. Interessante. Parece interessante aqui. Esse aqui é o modelo Yonko. Eu tenho que ver também porque muita gente, muitas empresas têm colocado lá. É Xiaomi. Mas a hora que tu olha, não é certeza que é um produto da Xiaomi. Mas eles têm tanta variação, tanta coisa. Esse aqui é o tamanho 44, tá? Eu pedi lá e bora ver. Bora testar se esse tênis é bom, se é confortável. Se for bom, depois eu... Óbvio. Tudo que eu vou compartilhando com vocês, tanto aqui nos vídeos ou lá no meu Instagram, tá? Então segue lá também. Que por lá eu compartilho muita coisa legal. Vamos deixar esse aqui. Porque nós temos mais dois produtos aqui. Eu vou começar por esse preto. Porque esse outro aqui, eu tô esperando há muito tempo. É... Pra comprar ele, tá? Não é porque eu tô esperando de demorou. Esse aqui eu tô esperando pra... Ah... Mas já chego lá. Porque aqui nós temos ainda um produto Blitzwolf. Portable Speaker. Simplesmente para dizer que essa é uma caixinha de som portátil com Bluetooth 5.0, 12 watts de potência. Bateria de 1.200 mAh e que está escondidinha aqui, ó. De uma marca que eu confio muito, acho muito interessante. E... Deixa eu ver, ó. Os falantezinhos aqui na lateral. Os pezinhos pro suporte. E... Opa! Temos entrada aqui do lado. Tem entrada USB aqui. Entrada pra cartão. E... Entrada auxiliar. Bacana. Bacana demais essa caixinha aqui. Agora nós vamos para o último item. Como vocês podem ver. Comprei lá na tenda minha, que foi onde eu consegui um preço legal nesse item aqui, tá? E assim, ó. Muita gente pergunta, ah, a tenda minha é confiável? Sim, tenho comprado muita coisa por lá e não me incomodei em momento nenhum. Ó, e outra coisa que eu gosto é isso aqui, ó. Vem bem embalado. O produto vem bem protegido. Porque o meu produto tá aqui, ó. É simplesmente isso aqui, ó. Eu posso chegar só até essa parte aqui, que tá ótimo. Que é um AMD Ryzen 7, né? 2700. É a geração antiga ainda, mas tá lacradinho, ó. Ô, coisa linda. Soquete AM4, né? Que é o que eu preciso. E logo, logo eu colocarei ele no meu computador. Porque ele é um processador muito bom. Processador forte. E é o que eu preciso aqui para rodar os meus trabalhos, né? Pra conseguir editar vídeos. Tá aqui, ó. Olha ali, ó. AMD Ryzen 2700, rapaziada. Alegria, alegria, hein? Muito tempo que eu tô querendo comprar e terminar de montar meu PC. E bora ver, né? Bora ver se agora eu consigo. Mas é isso, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei. Compartilha com seus amigos. E se inscreva aqui no Guia Antenado, se você ainda não é inscrito. Se você quiser ver algum outro produto aqui no nosso unboxing de importados, escreve aí nos comentários que nós vamos tentar trazer aqui para vocês, beleza? Então é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!